Foto É mina Ele roja demais Caralho, mano Eu tô com medo, eu juro Mano, será que se eu atirar nele Ele corre de mim? É uma coisa aqui? Não tem porra nenhuma, filha da puta Bota isso aí, ele não sabe mesmo Ligue essa porra, caralho Isso tá maluco Nossa senhora, velho Ah, brincadeira, né, meu Calma aí Mano, eu tenho que adicionar Aí, pronto Quanto tempo falta? Tá Pouco tempo Mais... Ai, não sei Mano, tô com medo, velho Que isso Tem porra nenhuma Sai Será que eu morro? O que é isso? Onde está o nosso vinho? Esse é o nosso quarto pedido formal de reabastecimento de vinho A deck está ficando vazia Temo a reação dos homens e dos meus colegas oficiais Quero que sejamos forçadas a implementar um racionamento mais severo Já estou recebendo reclamações diariamente Este exército funciona à base do moral E o moral depende do vinho Meu pedido inicial foi de 10 caixotes Até agora só recebemos dois Tome uma providência Ai 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 Tem que tirar isso aqui Como eu tiro isso aqui, né? Quanto trabalho eu tô? Tô com duas balas Tô com duas balas Ai Fez barulho pra caralho Tá, calma aí eu vou Eu vou rebaixar seu generador Ah, tem Olha aqui que engraçadinho Caralho E aí, irmão O que é isso? Bolsa Ah, posso carregar mais coisa agora Graças a Deus Amém Eita, como o Zieglecat viu É, mano Aí, G2C O que é isso aqui? Relatório de Larrou Agora estou colocando por escrito O que relatei a ambos os meus superiores imediatos Na noite passada, 14 de maio Fui designado pra ajudar os engenheiros No mapeamento dos túneis romanos Ao entrar na área mais profunda dos túneis Notei um estranho líquido Brilhante vazando nas paredes Quando me virei As próprias paredes nos túneis Apareceram de repente E eu estava com um vasto plano de escuridão Ao longe Havia uma luz fraca Que parecia me chamar Entre a coisa e eu Sombras Sombras mal formadas se moviam Pisquei de novo Todo dia desaparecido Eu estava de volta ao túnel Durou apenas uma fração de segundo Mas estou bastante Convencido de que o que vi Não foi um divaneio Foi real Divaneio Desde essa experiência Tenho me sentido assombrado Como se uma parte de mim Ainda estivesse lá Presa nos túneis Eu continuo vendo forma E se movendo Nas bordas do meu campo de visão Estou solicitando formalmente Uma licença médica Por favor, me ajudem Qual é o seu nome? De... É lá o nome dele Mano, quem você pensa que é Pra rolinar do meu lado? É... 24, 38 24 38 Ai, arrasou Lacrou, meu Lá, cara Pisa Tá do meu lado, hein? Vou te tacar a fogo Vou te tacar a fogo Oi, mimi Ponseta Ai, abriu dois Hum... Eu vou descer Calma Tá bom Velho, puta que pariu Esse cara Mano, eu tô com medo, velho Nossa, falta pouco tempo pra... Ai, meu Deus Não pisca Não, calma, gente Eu tô com medo Ai, abriu aqui também Ah... Abriu tudo isso, então? Vai ser minha amiga amada Que vai jogar ranking não No LOL Rank não É que pariu, velho Ai Eu tô com medo Ai, eu tô... Ai, eu tô... Não, mano, olha isso Eu tô... Mano, eu não quero mais jogar isso aqui Oi O que que você tem aí? Porra nenhuma Brilhante Brilhante não tem nada Desculpa, amigo Eu sei o quão difícil deve ser Sei não, na verdade, mas... É, o que é isso aqui? Atualizou meu mapa Meu Deus Meu Deus, mime Eu vou ser singurilo O que que é isso? Tem rato O jato Quem são vocês? Por que vocês querem me matar? Ah, eu preciso de dinamite Pra... Preciso de dinamite Eu preciso Eu preciso ir Pra sala de comunicações primeiro, né? Ou não Arsenal Ah Eu tenho coisa pra fazer No Arsenal e no... Quartel Tá, calma Quanto tempo falta? Eu tô deixando o rastro mesmo? Eu tô deixando... Gente, what the fuck? Ah, vai tomar no cu Não abre nada, caralho Ah, você é brincadeira também, né? Ah Apareceu um... Ah, vai fazer barulho Ah, vai fazer barulho Um prisioneiro aqui Oi? Oi? Amigo Olha o ratinho Calma, caralho A granada não abre Metal, né? Ou abre Parece alguém intenso, velho Eu não desci aqui, né? Você Eu odeio você Oi! Oi! Você sabe demais! Ele tá me seguindo Ele sabe Ai, caralho Filha da puta Como é que eu já lhe viu? Ele viu Burro Burro Ele tá aqui ainda? Você não entrou no buraco Mano, que bicho é esse? Ele é o anfitrião Mano, que mexe com a energia Caralho Meu Deus Ele tá vindo Ponto teu cu Nossa, eu não abri isso aqui Nem fudendo Será que abriu aqui? Abriu Abriu Mais três Ad Meu Deus Velho Mano, eu vou tirar esses Ad Não entre ratos Tem que entrar, né? Você tem munição? Por favor Por favor, me dá munição Eu sou pobre Granada Granada de gás Munição não Mano, eu vou ir lá no Atenção, a energia nessa parte da instalação é encadeada Se desligar a energia em uma sessão da cadeia As áreas subsequentes também serão desligadas Os interruptores só devem ser desligados em circunstâncias extraordinárias Tais como quando eu mandar Pegadinhas e travessuras serão relatadas diretamente a reina Isso, menino Isso, exatamente Ah, foda-se Comunicação Precisa de nave Abre, porra Eu tô pingando Vara Por que que eu precisaria de uma vara? Ai Que isso, Mano? Ah não, um ratinho Ele vai machucar Sai, rato Puta que pariu, velho What the fuck, mano Me deu paranoia Foi nem afirma que foi um de nós Que matou reinas Mas ouviu o cadáver dele Seus olhos foram arrancados de seu crânio Sua língua foi retalhada Todos nós odiávamos reinas De mais nenhum de nós poderia ter feito isso A guerra é brutal Mas é anônima Mecanizada Atiramos e soldamos à distância Isso foi pessoal Sádico Temo por todos nós Mano, sai, rato Ai Que susto, filho da puta Que caralho Ele tá vindo Menino, isso é tua chance De correr agora Porque essa porta Com todo o respeito, né Tá trancado Eu vou morrer, velho Eu tô com... Onde tá minha vida? Nossa Vamos largar aqui no chão Ah, tem Aí Boa, menino Como tá? Tá bem podre ainda, mas... Mano, na moral Esse rato é muito chato Tá, eu acho que dá pra abrir isso aqui Calma Lembre-se Se precisar remover a grade Solicite a chave inglesa especial Pro capataz estar fode Na manutenção E quando estiver lá Pergunte a ele Por que eles usaram Esses malditos parafusos especiais Em toda grade Muito ineficientes Capataz está... Estaf... Fode Capataz só fode Ah, ele só fode mesmo Ah, mano Ah, calma Tem mais porta Abustível Como tá o tempo Meu Deus Já ligou a energia Sinestesia Caralho Ai, caralho O que esse rato tá fazendo aqui, porra? Mano, um rato seguiu meu sangue? Nossa, eu nem peguei isso aqui Foda-se Não entendi o que você quer falar, irmão Meu brother Prisioneiro sob custódia Após ataque na noite passada Temos sob custódia Cerca de 20 soldados alemães Do IV Corpo Quarto corpo, é isso? Reserva do segundo exército Isso ultrapassa a capacidade Das nossas células Com uma única exceção Recomendo que sejam enviados Para o campo O mais rápido possível Eu gostaria de manter O prisioneiro 73014 Sob nossa custódia Antes da captura Ele arrancou a patente De seu uniforme De modo que seu posto Permanece desconhecido Desde que foi capturado Ele se recusa a dizer Uma palavra Suspeito que ele possa ser Um oficial Ou outra pessoa importante Acredito que depois De removermos seus homens Poderão fazer com que fale Por favor, informar Como proceder O prisioneiro lá de baixo É isso? Mano Tem rato aqui Ué Eu não abri isso aqui não O que é isso? Cartucho 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 de espingarda Mas nem tem espingarda Velho Ai Ah, você não Sai Sai Isso é privado Como você entrou? Pode entrar Viu Eu não fiz nada Meu Deus Ele saiu O bicho saiu A fera Ai caralho Puta que pariu Velho Eu tô só o pó Mano Esses loading aqui Porra Pra quê? Por que não carregou Tudo logo? Eu vou abrir Essa porra Eu quero que se foda Eu não sei Por que eu tô aqui? Ele não sabe Entrar aqui, né? Vai logo, filha da puta Olha o rato Ah, velho Eu acabei de me curar Seus filhos da puta O que é isso? É... Então Como eu te digo isso, né? Não tem ninguém aqui Fica aí Não Miga, era brincadeira Eu tava brincando de pique-pega Ah, velho Meu Deus Esse jogo é difícil, cara Mano Eu não explorei aqui embaixo direito, né? A chave inglesa Né? Não Por favor Sai daqui Ah, velho Sério Você é muito chato, cara Papo reto Você é insuportável Chato Estúpido Meu Deus Dropei a chave Eita porra Ai Todos os predadores caçam pelo som Se quiser matar, então ouça Se você quer sobreviver Então, pelo amor de Deus Fique em silêncio Vai tomar no cu Ah, também, né? Como não morrer? Porra Caralho, bicho Mano, eu saio do esponho E o cara me mata Mano, vai chegar o momento Da minha vida Que eu vou falar Foda-se Pra esse jogo E vou seguir a vida Tá me entendendo? Tem granada? Me dá granada Opa O que é que você? Clemente Finalmente eu Porra Beleza Fecha o jogo Opa Olha a fotinha Ah 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 Puta que pariu A luz vai desligar logo agora, velho Sai daqui O que é isso, bostola? Ah, não, velho Eu odeio você Mano, é tudo trancado, caralho Opa Meu Deus, é tudo trancado, velho Que porra é essa? Que porra é essa? Desliga essa merda Que susto Mimi E saiu? Saiu Na merda Eu tô na merda, meu Tô na merda Calma, tem mais coisa aqui Calma, eu vou deixar uma granada aqui Por que eu tô sussurrando? Eu nem preciso sussurrar Esse jogo nem pega o microfone Ai, caralho Sai da frente, porra Sobe, puto Salva Ai, esse jogo tem muito tesão E aí, gente, tudo bem? Foda-se Olha, se eu fosse você Eu ia pra cá Tem ninguém, menino Você tá louco Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 8 de juli Mid-afternoon Jubert Needs a scout For tonight Routine patrol Out to the communication wires And back It'll be cloudy Good cover Nossa, você vai falar pra caralho Com todo respeito Para Ai, gente Eu não tenho paciência Pera, o sofó de tá aqui Tá A chave de fenda Ah, não A chave inglesa Eu preciso dele, véi Porra, véi Eu usei essa granada? O que é isso, porra? Eu vou te matar Não tem ninguém Dei a meia volta Só suba as escadas Ah, velho Sai, arroba Sai Eu tô presa Você me prendeu Isso, seu bosta Vai Você me fez gastar uma munição Seu filho da puta Ah, vai tomar no cu também Eu vou encher aquela porra Daquele caralho lá Daquele gerador Uma metralhadora de palavrões? Salva Não era pra ter salva Eu gastei a granada Eu preciso de bolsa Ah, velho Essa já ele dá pra untar cada uma, né? Olha, tem uma coisa aqui Ah, é uma foto Legal Nossa, será que os copos que o rato tá comendo tem... Tem a bad? Será que eu vou morrer? Não Sai, caralho Ah, o Laval, velho Eu lá quero saber de Laval A granada Tem mais uma, gente Tá tudo bem Ei Ai Tchau, tchau. Tchau.